Preciso desse teu amor, ai amor, como eu preciso Não é fácil viver sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você, pode ver sem você viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não ajude a comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo E aonde quer que você vá, seja aonde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja aonde for seu mundo, se você me leva eu vou Preciso desse teu amor, ai amor, como eu preciso Não é fácil viver sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você, pode ver sem você viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não ajude a comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo E aonde quer que você vá, seja aonde for Me leva, me leva, seja aonde for seu mundo, se você me leva eu vou Um, 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 um